Da nossa Vigília Lula Livre, chamar já de pronto aqui os nossos convidados aqui da Vigília que visitaram o presidente Lula, governador do PT do Ceará, companheiro Camilo Santana e o nosso senador, nosso companheiro de luta da Bahia, Jacques Wagner. Mas não combina. Partido é dos trabalhadores. Partido, partido é das trabalhadoras. Partido, partido é dos trabalhadores. Partido, partido é das trabalhadoras. Vamos aqui ver qual dos dois primeiro vai falar, Jacques, as impressões, o que conversaram. O Jacques já veio aqui várias vezes e conversaram, fizeram a visita com o companheiro Lula. Falar aqui para a nossa Vigília, para a nossa live da Vigília, para os nossos companheiros da mídia alternativa, para o Instituto Lula, companheiros Tucker, Benílides, Denise, Criseia. Todos os companheiros e companheiras de luta e de resistência aqui. É com você, Jacques. Tem que apertar o nozado? Não, não precisa. Só falar. Bom, primeiramente, queria cumprimentar a todos os companheiros e companheiras, parabenizar a firmeza aqui do nosso acampamento Lula Livre, trazer o abraço dele e o agradecimento dele também a cada um de vocês, ainda mais nesse frio, que sou baiano, para segurar a onda aqui. Mas dizer que, primeiro, mais uma vez, admirável a firmeza e a preocupação dele, com o companheiro Lula, com o Brasil, com os brasileiros e, principalmente, com a nossa gente mais simples, mais humilde e menos favorecida. Ele, inclusive, tem momentos que chega a nos emocionar, porque ele diz, Mas, para mim, o mais importante não é o Lula Livre. Para mim, o mais importante é a defesa da soberania nacional, é a defesa dos interesses, dos direitos dos trabalhadores. E você sente que o que mais agonia ele, o que mais dói na alma dele, é ele estar ali dentro e estar vendo o nosso Brasil ser praticamente entregue de graça, como tem sido entregue partes importantes da Petrobras, como venderam agora, praticamente, a BR distribuidora, venderam toda a rede de gás do Nordeste, o que está sendo feito com a ciência e tecnologia, com a educação, com os direitos dos trabalhadores, a truculência com o que está sendo tratado o povo brasileiro. Então, a preocupação verdadeira dele é como o PT e os partidos progressistas se organizam para fazer um projeto em defesa da soberania nacional. Para não permitir que, depois de tanto tempo que a gente conquistou o respeito do mundo inteiro pelo nosso país, que a gente não volte a ser um mero exportador de soja e commodities em geral. Então, essa é a preocupação central dele, a organização do povo, a organização dos sindicatos, a organização do partido dos trabalhadores e dos demais partidos, para que a gente possa garantir a sobrevivência do Brasil. E eu comungo com o Lula, porque, na verdade, a derrota que a gente teve em 2018, em 2019, está significando, em apenas sete meses, praticamente, um detonar o Brasil. Ele fica com as maluquices dele, o presidente, falando, enquanto isso, o Paulo Guedes enfiando a faca na economia e na soberania nacional. Então, a palavra dele continua sendo uma palavra de firmeza. Ele, mesmo numa condição dessa, depois de 474 dias, Ele continua sendo um homem que nos inspira, sendo uma figura que tem completa noção do que está acontecendo, acompanha tudo com uma lucidez que eu considero realmente impressionante. E a minha tarefa, a tarefa do governador Camilo, acaba que você sai daqui se sentindo cada vez mais responsável por militar 24 horas por dia. Vou repetir, não só pelo Lula livre, porque o Lula livre, para nós, é uma bandeira que só vai terminar no dia que ele estiver livre, abraçado entre nós, que é o direito dele de acabar com essa injustiça. Mas, de lutar, como ele mesmo disse, para não permitir, vamos dizer, um regredir do Brasil, que é o que está sendo acontecido nesse sete meses. Então, é essa a palavra que eu queria trazer dele. Mais uma vez, trazer o abraço dele para vocês, que é muito importante essa resistência aqui. Eu gosto de dizer que a luta Lula livre é igual a luta das mães argentinas, as mães da Praça de Maio, que não saíram da praça até que soubessem qual destino que seus filhos tinham tomado. E nós não vamos sair do acampamento até que a justiça seja feita. E, em vez de a gente gritar Lula livre, a gente possa abraçar o Lula livre aqui nesse lugar. Valeu, companheiros. Um forte abraço e... Lula livre! Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre! Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre! Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre! Aí. Primeiro, eu queria dar um abraço à doutora companheirada, principalmente todo o pessoal aqui da Vigília, que é um momento que ele tem, Lula livre. Queria aqui cumprimentar meu querido, grande governador e senador da República, Jacques Wagner. E dizer que, para mim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar com o Lula, aqui em Curitiba. Primeiro vem a emoção, a emoção de imaginar o Lula, ele que fez tanto pelo país, tanto pelo Brasil, tanto pelas pessoas mais pobres, que deu esperança e oportunidade às pessoas viver esse momento de injustiça que ele atravessa. Mas a gente sai renovado com a sua força e com a sua energia. E é como o Wagner disse, a preocupação dele com o país, com as pessoas que estão perdendo o seu clube definitivo, as pessoas que estão sendo desempregadas nesse país. O período do Lula e do PT governando esse Brasil foi o período que mais o Brasil cresceu, que mais gerou oportunidade, que mais gerou esperança para o povo brasileiro. E é isso que nós precisamos lutar e construir. Primeiro, lutarmos para que o Lula esteja aqui junto conosco. E essa é uma luta que, não tenho dúvida, que, se Deus quiser, em pouco tempo, o Lula estará junto com o povo brasileiro, construindo, pensando no projeto para o Brasil, voltar ao seu crescimento, voltar a ter uma oportunidade, voltar a ter direitos iguais ao povo brasileiro. Eu aproveitei para trazer um livro para o Lula, um livro do Lira Neto, sobre a biografia do Padre Ciso, que também foi um homem que resistiu a muita luta, que defendeu os pobres lá no Nordeste brasileiro e no Ceará. Nós temos uma missão importante, nós governadores do PT no Brasil, que governamos estados, que temos colocado as políticas públicas, principalmente voltadas para a população mais pobre, os que mais precisam, como o exemplo do ex-presidente Lula fez com o Brasil. E é isso, a preocupação do Lula foi um momento que o Brasil vive, o respeito à soberania, o respeito à defesa da democracia, e essa vigília aqui de vocês representa a resistência, simboliza a resistência do povo brasileiro, que acredita na democracia, e acredita num país soberano, livre e com oportunidade para todos. Portanto, eu quero aqui trazer um abraço, juntamente com o Wagner, a todos vocês, pedir uma salva de palmas para vocês, da vigília aqui, e que realmente estão todos os dias aqui, e que essa resistência representando milhões de brasileiros, que acreditam nesse projeto, e deixar aqui um abraço fraterno a cada um de vocês, e que a luta continua. Lula livre! Lula livre! Governador! Vem, sermos! Vem, sermos! Vou pedir aqui, companheira, que tem algumas pessoas jornalistas que querem fazer... É uma pergunta. Governador, recentemente o presidente da república fez comentários sobre o Nordeste, com a falta de respeito, assim, aquele povo que sempre contribuiu com o Brasil. Como é que o presidente recebeu essas declarações? Foi lamentável a declaração. Aliás, nós, governadores do Nordeste, fizemos uma carta aberta, lamentando, surpresos com essa declaração do presidente, inclusive cobrando opção. e acreditamos que é preciso superar... As eleições já passaram, acho que é o momento de buscar construir, e nós, governantes, governadores do Nordeste, temos a responsabilidade de governar para todos no Brasil, para todos no nosso estado. Tanto é deixar o ordem e a intolerância de lado, e construir o Brasil, e garantir que a democracia brasileira possa estar acima de tudo. Essa é a nossa defesa. É para o senador, senador, recentemente, essa semana... Espera aí, deixa eu liberar, que ele está com viagem, para ele não perder o voo dele. Tá bom. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Fala pra eles, Lula. Obrigado. Obrigado. É só porque ele está com voo. Um abraço, senhor. É sobre... Teve a inauguração do aeroporto em Vitória da Conquista, e essa é uma obra dos governos Lula e Dilma. Todos sabem disso, só que o presidente Bolsonaro foi para lá, para essa inauguração. E, de repente, ele proibiu praticamente o governador Rui Costa, que é o corresponsável por essa obra, de participar do evento. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, na verdade, foi mais um momento que se pôde perceber o estilo de governar o presidente e de seus aliados. A obra realmente começou em 2009, no meu governo. O primeiro convênio com o governo federal foi em 2012, com a presidenta Dilma Rousseff, e o Rui conseguiu concluir a obra já desde o final, o começo desse ano. Marcou a inauguração e fez o que eu acho que é obrigação. Convidou o ministro de infraestrutura, que é o ministro responsável pelos convênios que tinham sido feitos, apesar de que todo o dinheiro foi liberado antes da posse do atual presidente da República. E ele, então, como ele já tinha dado a mancada de tratar nós, nordestinos, de uma forma extremamente desrespeitosa, ele quis ir para lá. Mas o problema é que ele quis ir para lá e quis tomar conta da festa. Primeiro, ele queria fazer uma festa para ele e os convidados, enquanto que Rui e nós pensávamos em fazer uma grande festa. A Vitória da Conquista é a terceira maior cidade do estado, e aquele aeroporto era esperado há muito tempo. Então, com a redução do pessoal e com a tentativa de fazer um palanque político partidário, o governador Rui e nós, os senadores e a nossa bancada, não fomos, e vocês viram, era atirador de elite no alto do aeroporto, tapume para todo lado, carro do exército para todo lado. Fez lá um convescote com 500, 600 convidados, botou uma turma também para ficar do lado de fora, mas no dia 1º de agosto, o governador Rui Costa vai estar inaugurando a Policlínica, que é uma marca do governo dele, e aí nós vamos fazer uma grande festa popular, como o povo de Conquista merece, para saudar o novo aeroporto com capacidade para até 500 mil passageiros. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um governo que vive da truculência, que se alimenta de um conflito, que despreza tudo aquilo que foi construído ao longo, não só da gente, até de governos antes da gente, detonando com a ciência e tecnologia, detonando com a educação, detonando com todos os programas sociais que nós temos, e para a nossa tristeza, a gente está vendo o Brasil voltando para o mapa da fome, eu, como ex-governador do Nordeste, que vivo a Bahia e vivo o Nordeste, a gente está vendo o nosso povo voltando a andar de prato na mão, pedindo comida de porta em porta. Então, é uma destruição de tudo que a gente construiu, na minha opinião, é a cabeça dele. Como ele mesmo já disse, o atual presidente, parece que ele não veio para construir, ele veio para destruir o que os outros construíram. Terra arrasada. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, não vamos desistir. Lula é livre! Lula é livre! Lula é livre!